Olá meninas! Olá meninos! Então, o vídeo de hoje vai ser o vídeo surpresa, hein? Vocês vão ter que adivinhar sozinho ou pelos comentários. Só no final do vídeo nós vamos falar do que é este vídeo. E já dá pra perceber, né? Nossa, vocês devem ter pensado por que elas estão tão maquiadas assim, né? Então vamos lá! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente!